Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Direcional Engenharia, referentes à 3D1 do 12, 2023, 4T23. Vamos ver aí os números da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, de janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 18,9% de 533.985 para 634.838, um ganho de 100.853. Lucro bruto subiu 28,7%, lucro operacional caiu 17,1% e o lucro do período subiu 71,6%, passando de 58.000 para 99.604, um ganho de 41.551. Margem bruta passou de 30,5% para 33%, um ganho de 2,5 pontos percentuais. Margem operacional reduziu 5,55 pp e a margem líquida subiu 4,82 pontos percentuais de 10,87% para 15,69%. Então aqui, de bom, temos aí ganho de receita, aumento do lucro em função de um melhor resultado financeiro líquido também, porém aqui parte operacional com aumento de despesas acabou caindo um pouco, porém números bons. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 13,8% de 557.667 para 634.838, um ganho de 77.170. Lucro bruto subiu 8,9%, lucro operacional reduziu 25,6% e o lucro do período subiu 44,9% de 68.763 para 99.604, um ganho de 30.841. Margem bruta passou de 34,5% para 33,01%, um recuo de 1,48 pontos percentuais. Margem operacional caiu 6,78 pontos percentuais e a margem líquida subiu 3,36 pp, passando de 12,33% para 15,69%. Aqui também, do 3T23 para o 4T23, um lucro maior, função de um melhor resultado financeiro líquido e o aumento de despesas afetando um pouco aqui o lucro operacional. Porém, números bons, mas sempre monitorar, variações negativas, margem bruta aqui também, né? Que não é tão elevada. E a margem bruta, então, qualquer redução aí acaba tendo um impacto aí significativo, né? Mas números bons, vamos ver aqui os 12 meses, então. 2022 para 2023, a receita subiu 8,9% de 2.162.000 para 2.355.000, um crescimento de 192.567. Lucro bruto subiu 9,7%, lucro operacional cresceu 12,6% e o lucro do período subiu 74,5% de 190.000 para 331.560, um crescimento de 141.540. Margem bruta subiu de 33,93% para 34,18%, um ganho de 0,25 pp. Margem operacional cresceu 0,59 pp e a margem líquida subiu 5,29 pontos percentuais de 8,79% para 14,08%. Números muito bons aqui, 2022 para 2023, excelentes. Vamos ver aqui, então, alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante, hein? Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,91. Valor da ação, utilizado para os cálculos, R$24,95. PL últimos 12 meses, R$13,06. Um pouquinho elevado aí, na minha opinião, ok? PL aí abaixo de 10 estaria mais interessante. Um PL mais elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações. PSR 1,84, um PSR ok aí. Abaixo de 1,5 estaria mais interessante, abaixo de 1 com a empresa aí com ótimos resultados, melhor ainda, né? Porém, ok aqui. PVP, 2,22. Valor patrimonial por ação, R$11,26. Estamos pagando 121,6% a mais. Estamos pagando R$24,95 por uma ação que vale R$11,26, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP acima de 2, eu acho um pouquinho elevado. Retorno sobre o patrimônio líquido bom aqui, acima de 15%, um retorno interessante. Aqui está em 17%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$1,934.000 para R$1,953.000. Capital social a realizar 3T23 para o 4T23 passou de R$1,161.000 para R$1,159.000. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$4,328.000 com dividendos 1,9% últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$46.758.000. Muito bom. Vamos ver aqui a alavancagem, está ok. Composição de caixa de R$72.100.000. Caixa positivo aqui. Patrimônio líquido R$1,953.000. Tudo certo por aqui. Vamos ver a DRE resumida então. 2022 para 2023, a receita subiu 8,9% de R$2.162.000 para R$2.355.000, um crescimento de R$192.567.000. Os custos subiram 8,5% de R$1.428.000 para R$1.550.000, um crescimento de R$1.121.317.000. O lucro bruto subiu 9,7% de R$733.724.000 para R$804.974.000, um crescimento de R$71.249.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 6,3% de R$354.713.000 para R$376.952.000, um aumento de R$22.238.000. E outras despesas ou receitas operacionais subiram 132,6% de R$25.356.000 para R$58.988.000, um aumento de R$33.632.000. Equivalência patrimonial teve um ganho aqui de R$31.943.000, e com isso tudo aí, o lucro operacional subiu 12,6% de R$375.412.000 para R$422.734.000, um aumento de R$47.321.000. Resultado financeiro líquido passou aqui de despesas financeiras de R$73.878.000 para receitas de R$14.124.000, uma variação de R$88.000.000, muito bom. Resultado antes dos tributos cresceu 44,9% de R$301.534.000 para R$436.858.000, um crescimento de R$135.323.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação negativa de R$4.136.000, fechou aqui, R$2.022.000 com lucro de R$255.688.000 para R$386.876.000, um crescimento de 51,3% ou R$131.187.000. Atribui aos sócios de R$190.000.000 para R$331.560.000, um crescimento de 74,5% ou R$141.540.000 a mais. Vamos ver aqui a variação do valor das ações então. Elas começaram em 2024 valendo R$21.87, com base na cotação R$24.95, um ganho de R$3.08.000 ou 14,1% a mais. Um ano antes elas valiam R$15.29, com base na cotação R$24.95, um ganho de R$9.66 ou 63,2% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$15.21, fecharam o ano valendo R$22.39, um ganho de R$7.18 ou 47,2% a mais. Então aqui elas acumulam alta de 63,2% de um ano para cá, observando aqui os números, a receita cresceu 8,9%, o lucro bruto cresceu 9,7%, lucro operacional subiu 12,6%, resultado antes dos tributos cresceu 44,9% e o lucro subiu 51,3% e atribuído ao sócio 74,5% contra aqui 63,2%. Vamos ver o gráfico, lá no comecinho, em 2023, dia 2 de janeiro, aqui R$15,21, foi um ano muito bom aí para a empresa, né? Foi aqui subindo até o mês 4, decolou o mercado antecipando, que era da Selic, correção aqui no mês 8, temores de economia global, taxa de juros americanos, e aqui subindo novamente, né? Pegou o rally de final de ano e continua subindo, né? Vamos ver a passagem dos números aqui então, do 4T22 para 1T23, a receita subiu 4,4% de 533.985 para 557.268, e o lucro subiu 1,2% de 58.754 para 58.754, margem de 10,9% para 10,5%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8,6% de 557.268 para 605.408, um crescimento de 8,6% e o lucro subiu 77,8% de 58.754 para 104.439, margem de 17,3%, muito bom. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 7,9% e o lucro reduziu 34,2%, receita passou para 557.667, e o lucro para 68.763, margem de 12,3%. E aqui do 3T23 para o 4T23, já observamos. Números bons aí, hein? Está retomando aqui, teve um trimestre que não foi muito bom aqui o 3T, mas parece que está retomando aí. Vamos ver por semestres então, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 2,6% e o lucro cresceu 3,2%. A receita passou de 1B162.000 para 1B192.000 e o lucro de 163.193 para 168.367, margem de 14 para 14,1%, muito bom aqui. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 1B108.000 para 1B192.000 e o lucro de 121.317 para 168.367, margem de 10,9% para 14,1%, muito bom. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 1B054 para 1B162.000 e o lucro de 68.703 para 163.193, tendência de alta da receita, muito bom aqui o lucro também subindo, gráfico bonitinho aqui. Vamos ver então os anos aqui, 2021, 2022, 2023, a receita aqui, 2021 passou de 1B776.000 para 2B162.000, um aumento de 21,7% e o lucro de 146.603 para 190.000, margem de 8,3% para 8,8%. E aqui 2022 para 2023, já observamos aí, ganho de receita, lucro, margem muito boa aqui. Então a empresa vem se recuperando, né? Aqui 2016, 17, 18, não estava muito bom, né? Então aqui a partir de 2019, ela vem trazendo aí bons resultados, recuperando, crescendo. Números bons, apenas sempre olhando os indicadores, né? No PL principalmente aí, pode estar um pouquinho aí acima da média do mercado, um pouquinho elevado, porém números bons, deixe que continue crescendo, tudo certo, né? Receita crescendo, lucro crescendo, mas olho também nos indicadores, né? É isso que eu tenho prazer em relação à direcional, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E até a próxima.